Vamos sim, João. Agora com as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. Bom, uma quarta-feira com preços firmes, o mercado segue de olho também já no segundo período, no segundo bimestre desse segundo semestre, meados de outubro, oferta de confinados, oferta dos confinamentos e também a entrada nesse momento de muitos animais que foram negociados a termo lá atrás. De qualquer forma, a indústria está com um certo conforto, está conseguindo manter as escalas, mesmo que um pouco menos longas do que anteriormente, mas os preços seguem firmes e a indústria, por sua vez, recusando, resistindo a pagar mais pela rouba em algumas praças pecuárias. É certo que algumas apresentaram variação positiva, isso foi constatado pelo levantamento diário feito pela Scott Construiria, mas lá na B3 o reflexo é positivo, todas as posições estão hoje em alta e nesse momento apresentando alta para o julho, a R$ 231,55, alta de 0,43%, agosto a R$ 233,90, 0,41 de alta, setembro R$ 235,80, 0,38 de alta, outubro R$ 239,85, 0,40 de alta. Ontem o indicador teve um ajuste, São Paulo R$ 230,40, recuou 0,48%. No mercado físico, três entre 32 praças pesquisadas apresentaram alta, São Paulo Barretos Arassatuba a prazo, Boi Comum já descontado R$ 223,50, Goiânia a R$ 209,00, região sul de Goiás R$ 212,00 no aprazo, Dourados R$ 216,50 também no aprazo. Mais quatro praças de comercialização, R$ 218,50 em Campo Grande, R$ 214,50 em Três Lagos. No Rio Grande do Sul, o quilo no oeste a R$ 8,55 no aprazo, Pelotas R$ 8,85. Foram divulgados dados também a respeito das exportações nestas três primeiras semanas de julho, que já superam em mais de 40% o volume exportado no mesmo mês de julho do ano passado, ou seja, as exportações de carne estão batendo recordes sucessivos, não deve ser diferente para esse mês de julho. Só para poder finalizar de olho, agora em algumas datas comemorativas, recebimentos de salários no começo do mês de agosto, Dia dos Pais também é uma data que tem uma expectativa de consumo um pouquinho maior no próximo mês, portanto, o Dia dos Pais também é no foco das atenções para o mercado do boi gordo. Finalizando, o indicador CPES ao que ontem fechou a R$ 230,40, nós vimos aí acumula uma alta de 2,33%, e o Bizerro, a média segundo o próprio indicador CPES, Mato Grosso Sul, R$ 2.033,76 por cabeça, recua 0,14%. Carina Botial.